Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do EPPNA Armas, hoje eu vou estar fazendo um treino sobre transição de alvos velocidade, ou seja, cadência dos meus disparos e no que vai influenciar na minha cadência a distância entre os alvos, a lateralidade, a altura, e vou passar esse treino para você fazer sozinho, caso queira, no teu clube, quando estiver fazendo treino para a competição ou para melhorar a tua proficiência como atirador. É bem simples, bem tranquilo de fazer sozinho, não precisa de um instrutor, mas geralmente se usa um timer para ver a tua evolução, ver como é que está a tua velocidade, o split. O que é o split? A diferença entre dois disparos rápidos, um entre o outro, assim, né? Então no mesmo alvo vai ter dois disparos, eu dei dois disparos, o primeiro foi em um segundo, o segundo foi em dois segundos, qual é o meu split? Um segundo de diferença entre os disparos, né? Então quanto menor essa diferença e mais precisos os disparos, melhor, beleza? Então eu já vou colocar o carregador na arma, carregá-la, está travada, reddote ligado, os alvos estão aqui entre 5 e 7 metros de distância, bem perto mesmo, são sete disparos, tá? Dois disparos em cada alvo de papelão, um disparo no alvo de metal. Treino simples, no apito do timer, 2, 2, 2, 2, beleza? Beleza? Vamos lá. No começo do carregador eu coloquei umas munições já mais baratas, com uma baixa energia e velocidade, e muito provavelmente isso vai ocasionar algumas panes na arma e eu quero treinar a retirada dessas panes, tá? Por diversos fatores, mas ao final eu coloquei uma munição de melhor qualidade, isso em ambos os carregadores, então muito provavelmente, conforme as passagens vão acontecendo, eu vou fazer, mostrar o tempo na câmera e ir lá e mostrar os acertos, vocês vão perceber uma menor quantidade de panes, beleza? Isso nos dois carregadores, beleza? Então vamos dar início aqui. Estou numa posição que eu considero boa para isso, vou limpar aqui o timer e dar o início. Pista quente, vou começar no pronto baixo, né? Que é o low ready, arma nessa posição, deu sinal sonoro, começa os meus disparos, beleza? O tirador pronto? Ah, espera! Ok. Vamos lá. Arma travada. Vamos botar o foco aqui. Três segundos para efetuar os sete disparos, está vendo aqui, ó, shot sete. Agora eu vou voltar para o meu primeiro disparo, 0,95, 1,14, olha os splits lá em cima, que chama de split bem aqui, ó, está vendo? 0,62, aí 0,30, essa é a diferença em milésimo de segundo entre um disparo e outro, até 3,35 no último disparo. Aí agora, sem cortes, vamos lá na frente, olhar a precisão, duplo alfa. Duplo alfa, vocês viram que eu demorei mais a efetuar esse disparo aqui, ou seja, mudei minha cadência por conta da distância. Eita, foi quase, aqui é alfa, Charlie, não cortou a linha. E o metal, no vídeo vocês conseguiram ver que fez ali o barulho de acertar o metal, né? Então vamos retornar agora e fazer a próxima passagem. Nas próximas linhas, eu não vou parar tanto para explicar detalhe por detalhe o que eu estou fazendo, tá? Eu simplesmente vou mostrar os acertos e o tempo. Vamos lá? Trabalhador pronto. Ah, espera. Ok. Arma aí em segurança. Tempo. Vamos lá, de novo. 3,65 para os 7 disparos. 0,9,8,1,1,2,2,3 e 3. Vamos lá na frente olhar os alvos agora. Duplo alfa. Duplo alfa. Duplo alfa. E o metal, vocês viram que acertou novamente. Vamos reposicionar a câmera. E vamos para a próxima passagem. Ok. 3,37. Diminuiu um pouquinho. Olha aí. 3,37. 0,9,1. Já diminuiu. Estava 0,9,8, né? 1, 1, 2, 2, 2 e 3. O último disparo. Vamos lá agora conferir a precisão. Duplo alfa. Novamente. Duplo alfa. Aqui, agora já dei uma vacilada. Tem um Charlie mais distante ali. Porque é o alvo da maior transição, né? Eu estou com a arma apontada nesse alvo. Faço todo esse percurso. E aí acabo passando um pouco do ponto e puxando o gatilho mais à direita. E acaba que o disparo sai um pouquinho. Eu preciso parar e me concentrar um pouquinho mais nele. E tentar acelerar os tiros onde eu tenho que acelerar. Novamente o metal foi acertado. Vamos lá. Próxima linha de disparos. Zerando o timer. O atirador está pronto. A esperar. Ok. Arma em segurança. Três segundos e sessenta e dois de novo. Já aumentou os mesmos trinta milésimos de segundo aí. Olha lá os splits. Primeiro, zero split. Por que foi o primeiro disparo? Zero e oitenta e oito. Eu já melhorei o primeiro disparo, né? Zero e dezesseis segundos entre um disparo e outro. Como vocês podem ver aqui em cima. Daí, zero e sessenta e dois. Por que? Mudou de alvo, né? Zero e trinta e nove. Aí, zero e setenta. Por que mudou de alvo de novo? Beleza? Então, sempre esses tempos maiores é quando muda de alvo. E o zero e dezesseis que vocês estão enxergando. Esses splits bem pequenos. É quando são os dois disparos no mesmo alvo. Beleza? Então, aqui. Novamente, duplo alfa. Novamente, duplo alfa. E duplo alfa. Os mesmos disparos aqui, né? Sai saindo. E disparos mais no centro. No metal. Pegou novamente. Só tem mais um disparo no carregador aqui, né? Um cartucho. Na verdade, não está nem no carregador. Está na câmera. Então, eu vou simplesmente trocar o carregador. Graças ao bom Deus, não houve nenhuma falha no último carregador. Mas pode ser que nesse aconteça. Porque, novamente, as primeiras munições são aquelas mais baratas, né? E aí, pode ser que aconteça algum problema, tá? Vamos lá de novo. Zerando o timer. Ah, espera. Olha aí o problema acontecendo. Vamos encerrar a pista. Primeiro, tira a munição da câmara. E depois, a munição que ficou encavalada ali dentro. Ok. A arma está em segurança. Vamos colocar de volta esse cartucho aqui dentro. Como eu disse, essa primeira munição é a que está propensa a dar problema mesmo. Vamos lá. E agora, temos aqui 099, 015, 164, 179, 244 e 259. Só consegui dar seis disparos. Olha o split desse tiro entre ele e o anterior. 015. Foi um bom split. E esse 22 que eu bati na arma, ele contou o tempo, mas não houve o sétimo disparo de fato, né? Vamos lá conferir agora a precisão dos disparos. Ok, duplo alfa. Duplo alfa. Opa, agora foi alfa Charlie. Um Charlie bem mal colocado, hein? Bem à direita. E o metal não deu para acertar porque não houve o sétimo disparo. Falhou. Vamos lá, próxima passagem. Colocar o foco certo e vamos nessa. Vamos recolocar o carregador. Arma recarregada. Dot ligado. Pronto. Vamos lá. Tirador pronto. A espera. Mesmo problema. Já vou até parar. Arma em segurança. 2,09. Mas não importa porque só consegui dar 4 disparos dos 6. Tá? Essa última passagem não vou nem mostrar a precisão. Ou... É, porque... Não faz diferença. Não consegui fazer todos os disparos. Vamos logo voltar. Fazendo logo a próxima linha. Espero que já tenha chegado na munição de melhor qualidade. Né? Estamos terminando. Temos munição ainda no carregador. Atirador pronto. A espera. Ok. Com munição no carregador ainda. Olha só. No último disparo teve uma pane. Ainda bem que não influenciou no meu resultado. Um estojo ficou preso. Um estojo ficou preso. Ok. Arma em segurança. E agora chegamos na munição de melhor qualidade. Vamos lá conferir os alvos. Então temos aqui. Duplo alfa. Uma obreia caiu daqui. Tanto é que tem um tiro de 9 milímetros aqui. Isso aqui foi uma obreia que caiu. Duplo alfa. E mais uma vez um Charlie. Eu senti quando eu levei a arma para a direita, cara. Beleza. Alfa Charlie. Porcaria. E o metal foi acertado. Vamos voltar lá para trás. Caramba. Que droga. Beleza. Vou fazer uma última passagem dessa. E aí a gente faz um debriefing. Vendo quais foram as técnicas que foram aplicadas aí. Vamos lá. Nem mostrei o tempo, né? O tempo foi 3 e 40. Sendo o primeiro disparo 0 e 78. Olha só. Foi um bom disparo. 0,9 e 3. 1,50. 3 e 40. Diminui bastante tempo. E acertei todos os disparos. Mas tive um Charlie. Que não era o que eu queria. Vamos lá. Vou tentar fazer o vídeo inteiro sem cortes. Ok. Tirador pronto. Ainda temos munição. Realmente a munição de melhor qualidade. Não costuma falhar. E tivemos uma diminuição considerável no tempo. 3 e 3 segundos. Olha aí. 0,89. O primeiro não foi tão rápido. 1 e 2. 1,59. 1,76. 2,33. 2,53. 2,53. 1,303. Boa velocidade entre os sete disparos, né? Vamos lá agora. Vamos matar em segurança. E duplo alfa. Opa! Aí eu me lasquei. Duplo Charlie. Diminui o tempo. Acabei não tendo uma boa cadência aqui. Acelerei demais. E aqui, duplo alfa. E acertei o metal no final. Não tem munição suficiente para fazer uma próxima passagem. Então agora eu já vou fazer um debriefing. Vamos lá. Então, ok. Esse vídeo eu não vou nem cortar ele, tá? Eu vou deixar do jeito que ele tá. Espero que vocês tenham gostado da técnica que foi aplicada. É simples, tá? É baixo pronto. Ouviu o bip do timer? Levantou. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Né? Com transição de alturas. Vocês veem que tem um alvo mais baixo ali. Alvos altos. E um alvo mais baixo lá, que é o metálico. Então tem essa variação de distâncias, de altura. Isso faz com que a gente tenha que parar o ponto ou a alce massa, efetuar os dois disparos, parar novamente. Alvos mais próximos eu posso ter um split pequeno. Alvos mais distantes eu tenho que aumentar o meu split, ou seja, né? Fazer um tiro mais cadenciado. Beleza? Caso você seja um competidor, e esses alvos são de competição, esse é um treino muito legal para você aumentar a tua proficiência básica, a tua precisão, a tua velocidade, né? Que vai diretamente estar relacionado com a tua performance na competição. E se você é um cara simplesmente que quer treinar para operações, você é policial, você é militar, é importante também você treinar a sua velocidade, a sua precisão. Tá? Claro que isso aqui não é um ambiente que vai levar em conta todas as características do ambiente operacional, mas naquilo que pode ser aproveitado deve ser bem aproveitado, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. e vejo vocês no próximo. Obrigado.